Ao longo do mês de outubro, Sorocaba vai realizar a campanha de multivacinação. Todas as unidades de saúde da cidade vão disponibilizar as vacinas do calendário nacional. E a Nicole Bonente tem mais informações pra gente sobre essa campanha. É hora de atualizar a caderneta, né Nicole? Oi Pato, boa tarde pra você e boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, e o foco agora são crianças e adolescentes até os 15 anos de idade. A campanha de multivacinação é uma campanha nacional que tem o foco de melhorar esses índices de vacinação no Brasil todo. E também impossibilitar que doenças que já foram erradicadas voltem a atacar no país. Então é super importante, a gente sempre fala aqui. E Sorocaba aderiu a essa campanha, está vacinando com todas as vacinas do calendário pra essa faixa etária. Que são a vacina contra a poliomielite, as hepatites, a BCG, tríplice viral, que é do sarambo, cachumbo e rubeula. E também as vacinas contra a Covid-19, que a gente sempre fala aqui também da importância. Afinal, vieram as doses, muita gente deixou de se vacinar. Crianças também, a última vez que a gente perguntou para a prefeitura sobre os dados de vacinação, a porcentagem de vacinação. As crianças eram as menos vacinadas contra a Covid-19. Então é super importante a gente reforçar. E, Pato, pra que seja mais fácil, até pra que esses pais possam levar essas crianças e esses adolescentes para se vacinarem, 19 unidades básicas de saúde das 33 estão com o horário estendido aí. Sendo elas a unidade da Aparecidinha, Brigadeiro Tobias, Carandá, Cerrado, Éden, Fiore, Abiteto, Aro, Hortência, Laranjeiras, Lopes de Oliveira, Márcia Mendes, Mineirão, Nova Sorocaba, São Bento, São Guilherme, Simos, Sorocaba 1 e Vitória Regi. Então elas estão funcionando das 8 da manhã às 6 da tarde. As unidades não citadas continuam a funcionar no horário comum de atendimento, que é das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Lembrando que em Jundiaí também a vacinação está acontecendo, essa campanha de multivacinação, e as vacinas estão disponíveis nas UBSs, novas UBSs e clínicas da família também. Basta consultar o site da prefeitura no caso de alguma dúvida. E é isso, né, Pato? Não tem desculpa, é preciso se vacinar. É isso aí, Nicole. E é super importante, viu, fazer essa atualização da caderneta de vacinação. Eu mesmo nas minhas férias tive a possibilidade de fazer isso, Nicole. A gente meio que tira um peso das costas, isso é bom, a gente sabe que está aí, vamos dizer assim, preparado, né? Pelo menos a gente está se fortalecendo para essas doenças que vão vir, não é isso, Nicole? Com certeza, né, Pato? E assim, hoje em dia está muito fácil, tem também, a prefeitura sempre faz alguma campanha diferente aos sábados, estende um pouquinho o horário das unidades, então dá para abrir aquela exceção, dar uma corridinha em alguma unidade básica de saúde mais próxima. É isso aí, pessoal que ainda não atualizou, tem então o mês de outubro inteirinho aí em todas as unidades básicas de saúde de Sorocaba. Muito obrigado pelas informações, Nicole, boa tarde para você.